Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Valdir e trago notícias aqui todos os dias do nosso Todo-Poderoso Irmão. Não ligue pelas crianças gritando no fundo, porque eu sou um pai de família e estou tentando trazer um sustento para a minha família. E eu conto contigo, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para a notícia. Riquelme volta a ganhar força para assinar com o Corinthians, entenda o motivo. Lateral de 20 anos chegou a estar entre os alvos do Timão, mas o valor alto faz a diretoria não continuar o negócio. Estou lendo aqui a reportagem do Bola VIP. De volta ao foco no Timão, o Corinthians está focado em ter maior sucesso na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro, do que o obtido no Campeonato Paulista. Realmente foi uma vergonha, mas tudo bem. O time caiu na fase de grupos, mas vida que segue. Corinthians até não querer mais, até a morte. Sendo assim, apesar dos 11 reforços nessa temporada, a avaliação é que mais nomes precisam chegar. O técnico Antônio Oliveira pediu três reforços para a diretoria, sendo dois volantes e um lateral esquerdo. Um dos jogadores para meio campo seria Kaique, que vem se destacando com a camisa do Juventude. Já noticiei, vou deixar o card aqui desse vídeo. Durante o Campeonato Gaúcho, ele está inclusive em campo contra o Grêmio na decisão da competição, após seu time eliminar o Internacional. Acontece que uma informação revelou que Riquelme, do Cuiabá, poderia ser o atleta para a lateral esquerda. Ele já foi alvo do timão, mas a negociação não evoluiu anteriormente. No entanto, esse cenário parece ter mudado. O fato de hoje só ter Hugo e Matheus Bidu para o setor, já que Diego Palácios está machucado e ainda não se sabe como será o seu rendimento, fez Augusto Melo e Fabinho sondarem e olharem para o mercado. O jogador do Cuiabá, de 20 anos, chegou a atrair as atenções. Na época, a avaliação foi que a pedida por ele era muito alto. Ele estaria avaliado na ocasião entre 4 e 5 milhões de euros, cerca de 21,6 e 27 milhões de reais. No entanto, o fato dele estar jogando menos após a chegada de Ramon ao Dourado pode fazer que o negócio volte a acontecer. A informação é do jornalista Jorge Micola em seu canal lá no YouTube. Olha o que diz. O Riquelme é um antigo sonho do técnico Antônio Oliveira. Ele o comandou de forma brilhante no Cuiabá em 2023. O Ramon se tornou titular e Riquelme tem jogado pouco. São só cinco partidas desde o retorno à seleção brasileira no pré-olímpico. Hoje não parece tão impossível contratá-lo. Pode ser uma alternativa para o setor que anda bastante complicado, disse Antônio Oliveira. E aí, você conhecia esse jogador, Riquelme? Eu, particularmente, vi poucos jogos dele. É um bom lateral, mas não estamos precisando de lateral, né? Tem Matheus Bidu, Diego Palácio daqui a pouco já vai estar aí. Vai ser mais um na folha salarial do Corinthians. Nós temos que enxugar. Temos que contratar ali do meio para frente. Volante é uma boa. Se trazer mais dois, vai dar um respiro ali para o Ranieri. Tem o Maico que se machucou recentemente. Mas lateral esquerdo está bom. Matheus Bidu e Hugo ali estão ótimos. E deixe aqui nos comentários o que você acha desse jogador. Você já conhecia ele? Vamos contratá-lo? Não vamos? Deixe nos comentários. Um grande abraço e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!